Música Olá, eu quero cumprimentá-lo desejando a você a paz de Cristo Jesus. Mas de repente você pensa, como ter a paz de Cristo Jesus no meio de tanta turbulência, no meio de tantos problemas, notícias ruins, notícias que nos deixam em suspense? Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação sobre a sua vida, você então tem paz. Quando você não é condenado por absolutamente nada, a Bíblia diz, quem intentará a acusação contra os escolhidos do Senhor? Pois Deus nos justificou. Então isso gera paz, confiança, certeza de que Deus nos ama, cuida de nós e nos abençoa. Você está vendo esse programa, esse projeto, a igreja em sua casa. Queremos levar esta fé, este ânimo, queremos levar esta mentalidade cristã para você, aonde quer que você esteja. Nós temos hoje um programa muito especial, a Rose, a minha esposa, tem uma palavra de bênção para o seu coração. Então abra o seu coração e receba esta mensagem. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. É muito bom estar novamente entrando no seu lar, é muito bom estar fazendo parte da sua família no dia de hoje. Temos uma palavra maravilhosa que vai edificar o seu coração e vai responder algumas coisas, algumas perguntas que vocês têm feito e falam, puxa, por que isso acontece na minha vida? E a palavra de Deus nos diz assim, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e em diante. Fala assim, que o grande dragão foi lançado fora e a antiga serpente, chamada o diabo ou Satanás, que engana o mundo, foi lançada fora. E a antiga serpente foi lançada fora. Aquele que nos acusava, aquele que nos enganava, foi lançado fora. E os seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma grande voz dos céus que dizia, Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. E não amaram a sua própria vida. Vemos aqui que Satanás, o diabo, ele tem duas atividades aqui na terra. Sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas essas duas atividades às quais ele chega diante de Deus, é nos acusando e nos enganando. E sabemos que no dia do juízo final, ele será lançado fora. Sabemos que ele tem nos enganado. Enganado de que forma, de que maneira? Você não é. Você não é capaz. Você nunca será. Você não pode ser vencedor. E ele tem nos acusado. Lembra daquele pecado que você cometeu? Ah, você acha que Deus vai esquecer? Deus não esquece. Deus não te perdoa. Deus não te perdoa. E ele vem e nos engana, nos engana e ele nos acusa. Nos acusa e nos acusa todos os dias. E ele fica ao nosso redor e dizendo, você não vai vencer. Você não vai conseguir. Deus não te ama. Deus não gosta de você. Porque um dia você errou. E vemos aqui na palavra que esse dia chegará em que o acusador, o enganador, será lançado fora. Mas enquanto isso, o que nós devemos fazer? Como é que nós vamos viver? Sabendo que Satanás nos engana e Satanás tenta nos acusar. Como é que nós vamos vencer isso? Deus tem nos dado uma defesa. E qual é a nossa defesa? Em primeiro lugar, nós precisamos aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus nos nossos corações, ele vai transformar as nossas vidas. Ele vai mudar o que não prestava em algo bom. Porque agora nós somos mais do que vencedores com Cristo Jesus. Em primeiro lugar, precisamos aceitar e reconhecer que somos pecadores e que sem Cristo não dá. Precisamos aceitar a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Em segundo, nós precisamos crer que tudo que se encontra na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é nosso. Se ele prometeu que nós seremos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores. Se ele prometeu que nossos pecados estão sendo apagados, que os nossos pecados foram lançados no fundo do mar e ele não se lembra deles, quem é Satanás para dizer que nós pecamos e que nós erramos? Então, primeiro, nós precisamos, essa é a nossa defesa. Primeiro, aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Segundo, crer que tudo que se colocou, tudo que está escrito nessa palavra é nosso, pertence a nós, é direito a nós. E em terceiro, nós precisamos crer que nós somos mais do que vencedores. Crer que é verdade, quando Deus diz que tudo está feito, que Ele nos deu todas as coisas, precisamos crer. E em segundo lugar, nós precisamos evangelizar. Nós precisamos ter o ato da evangelização, sermos ativos na evangelização. Ah, Rosi, mas esse papo de ter que sair e falar de Jesus, ter que mostrar. Não, sabe de que forma nós podemos evangelizar? Através do nosso viver, através do nosso testemunho. Veja aqui, ó. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Através de que maneira nós vamos vencer? Através do nosso testemunho. Que as nossas atitudes, que os nossos gestos, que o nosso falar, que o nosso andar, que o nosso viver, que o nosso vender, o nosso comprar, o nosso fazer, o nosso trabalhar, seja de testemunho para todas aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que dessa maneira nós possamos testemunhar que Cristo salva, que Cristo morreu por nós, que Cristo nos salvou, que Cristo nos libertou, que Cristo nos tirou das garras lá do chá, lá do inferno. Ele nos resgatou. Para isso nós precisamos acreditar e saber que Deus fez todas essas coisas. Por isso nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque não vamos dar ouvidos à voz de Satanás. Não vamos dar ouvidos aos enganos de Satanás. Por quê? A promessa está feita. Mas hoje nós podemos viver essa promessa. Nós podemos viver isso no dia de hoje. Sermos mais do que vencedores hoje. De que forma? De que maneira? Aceitando a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Dando testemunho através dos nossos gestos, das nossas vidas, do nosso vender. E crendo na palavra de Deus. Sabendo o que Ele vai fazer. E saiba mais. Eu fiz aqui uma relação de que... Porque nós somos mais do que vencedores. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Em Apocalipse 7 diz assim. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Ao que vencer, darei o maná escondido. Ao que vencer, darei autoridade sobre as nações. Ao que vencer, será vestido de branco e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. E ao que vencer, farei do vencedor uma coluna no santuário do Deus e dali jamais sairá. E olha, não bastando isso, ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono. E você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre os que estão aqui. Ao que vencer. Temos tudo para vencer. Porque o acusador foi lançado fora. E nós temos as nossas defesas. Aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Querer que a palavra de Deus é para nós. E crer que Ele fará aquilo que disse que faria nas nossas vidas. Então somos mais do que vencedores. E ao que vencer, Ele nos dará a coroa da vida. Ao que vencer, receberemos um vestido branco e jamais será apagado o nosso nome do livro da vida. Glória a Deus por isso. Espero que Deus esteja entrando nos seus lares, entrando no seu coração e levando mudanças. Levando o tempo da sua vida de refrigério. Um tempo sabendo que agora você é mais do que vencedor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Porque sabemos que o Senhor entrou nesses lares. Que o Senhor está nessas famílias. E sabemos que hoje o Senhor responde a essas perguntas. Por que Satanás tem me enganado? Por que Satanás tem me acusado? Hoje sabemos. Porque a sua palavra disse que nós somos mais do que vencedores. E como é que nós vamos ser vencedores? Buscando ao Senhor, entregando as nossas vidas, entregando os nossos filhos, entregando os nossos maridos, nossos esposos, nossos familiares ao Senhor. E que cada um no dia de hoje possa confessar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E crer que a palavra de Deus é para você. E que essa palavra, que somos mais do que vencedores, esteja entrando no seu lar, na sua vida. E que você viva a partir de hoje, sabendo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, uma boa semana. Amém.